E eu vi graça O que é a primeira? O que é o mundo? Ai, ô, você tá no primeiro jeito Vamos cavar É o que que ele vai fazer Eu tô no sal É oi demais O cara sai da sua forma Eu me encontrei as colorinhas dele A dela Vai ver de combate preto? Não, vai achar que ele tem rosa Você é coloridão, mano Esse papo dele, rosa, sei lá Vai ser de combate preto? Não, vai ser coloridão, mano. Esse papo dele... Vem com um papo aqui, né? Vou trocar com água. Quer ir mais? Já tem esprezeiro ainda? Tá fazendo agora. Já tem esprezeiros ainda. Cabeças a M1 now? Não eu acho que eu vou vender muito, mas eu vou fazer ele. É porque ele vai crescendo. É porque ele vai adivinhar. Não é? Pode chegar lá! A gente já foi agora. Ele tá vendo? Pode chegar lá, vamos embora. Ele tá vendo? Meu。 O que é isso? Deixa eu ver. Olha só a bola do que eu estou com. E ai mesmo. Fica com um chão. Fala ai, seu esposo. Esse daí eu vou falar cedo. Ô filha da puta, meu! Mas é assim, esse filho é meu trinta. Ó que esse filho é da puta, cara. Trinta filha. O cara curte Lady Gaga mesmo, bicho. É a verdade, meu. E aí, Renatinho, viu? Tá no pente? Tá. Tá no penteado. Tá no penteado. Tá no penteado. Manta Mons e Filhar, Prisma Scrabba. Polsie, wagin', Eyes for wonder. Kicking out behind us again. I watched you as a boy alone. The key side of the ship's slow and cock on the night. The names will call in to far away places. The years will pass, the miles will fly. The school is a childhood romance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.